Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou aqui na companhia das minhas orquídeas floridas no momento para vir mostrar para vocês a floração desta Oncidium aloha que está abrindo suas primeiras flores, a primeira floração da vida desta planta aqui. Estou muito feliz com o resultado porque as Oncidium geralmente são plantas que preferem o cultivo ao ar livre. Eu nunca tinha cultivado Oncidium dentro de casa e agora pela obrigação das circunstâncias acabei ficando com ela aqui na minha área de serviço. E eu tinha feito um vídeo recente sobre ela quando a haste vinha apontando, vou deixar aqui nos cards caso vocês tenham interesse em assistir e não tenham visto ainda. Ela tem aqui rega diária porque ela está no tronquinho, então vocês estão vendo o vegetal aqui, os bulbos estão bem saudáveis. Estou passando enxofre porque no passado ela teve um ataque de ácaros e como eu estou fazendo o tratamento daquela denfal, caso vocês ainda não tenham visto o vídeo, vou deixar nos cards também como que está sendo a minha agenda de tratamento de ácaros, a receita que eu estou usando e etc. E ela fica junto com as minhas outras orquídeas, na maioria falenopsis, aqui na treliça. No caso da aloha ela está nesse pendente do teto aqui e a luz é muito abundante porque vem aqui direto da janela. De manhã agora está batendo sol aqui até mais ou menos perto de 11, 11 e meia. E esse vidro aqui acaba filtrando bem a luz, então todas as flores aqui se beneficiam dessa intensidade luminosa. Então eu acredito que seja por isso que a Uncídio conseguiu florir mesmo com uma floração assim tímida. E eu achei também que apesar dela vir com poucas flores, as flores vieram. Vejam aqui em comparação ao meu dedo, um tamanho até que razoável. Então, principalmente porque é a primeira floração da vida dela. Então, é basicamente isso. Volto a enfatizar que a rega tem sido diária porque o tronquinho seca muito, muito rápido. Tem dias que é até duas vezes por dia. E também costumo diluir os adubos líquidos para fazer essa adubação por borrifar, né? Ou através do borrifador. E do mais, vamos seguindo em frente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês têm os cídeos abertos no momento. E me contem como andam as orquídeas de vocês, tá certo? Eu quero saber. Deixo aqui o meu grande abraço. Convido a todos que não se inscreveram ainda no canal para que se inscrevam e não percam o conteúdo vindouro, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais.